Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Primeira sexta-feira de quaresma e somos convidados à reflexão sobre o jejum. Na quarta-feira de cinzas, Jesus nos falava sobre as três práticas quaresmais. Quais são elas? Oração, esmola e jejum. Hoje, na sexta-feira, primeira da quaresma, devemos ter consciência que somos chamados ao jejum. O que é o jejum? Aqui nós temos, no Evangelho, Jesus que fala que os seus discípulos não jejuam enquanto ele está com eles, porém chegará um momento em que será tirado deles. E Jesus se refere ao momento da sua paixão. E ele diz, naquele momento, jejuarão. Nós, católicos, jejuamos principalmente para recordar aquele momento trágico e salvador em que Jesus foi tirado do meio de nós, foi levado como ovelha ao matadouro, foi entregue ao sacrifício e ali despojou-se totalmente de si mesmo por amor de nós até a morte e morte de cruz. Então, ao jejuar, nós somos convidados a praticar o jejum não como qualquer outra religião, nem mesmo como os judeus que praticavam, por exemplo, o jejum por solidariedade, ou para pedir uma cura, ou para pedir uma bênção a Deus. Nós somos chamados a jejuar para nos unir à paixão e morte de nosso Senhor, Jesus Cristo. É para isto que jejuamos, para que, de fato, purificados de nossas paixões, passando pela noite dos nossos sentidos, ou seja, deixando para trás tudo aquilo que nos apega a este mundo, a esta vida, possamos elevar o nosso coração e a nossa mente a Deus. As coisas criadas, elas são maravilhosas. As comidas que gostamos, certamente, para nós, são maravilhosas. As práticas que gostamos, são coisas boas. Há pessoas que pensam em fazer jejum do pecado. Entendam bem, isto não é uma questão de jejum. É uma questão de conversão. Deixar o pecado não é jejuar. Deixar o pecado, deixar um vício, não é jejuar. Jejuar é tirar uma coisa boa de nossa vida. Aliás, algo que é fundamental. Por que jejuar de coisas tão periféricas, de coisas tão banais, não significa amor a Jesus? Jejuar é tirar algo que, para nós, é importante, que nos fará falta, para entender, para que, de fato, possa purificar o nosso coração, para que possamos entender a nossa participação, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem jejua de superficialidades, quem jejua e se abstém de coisas tão pequenas, é porque ainda não tem amor a Jesus. Tem amor a Jesus, aquele que, de fato, tira coisas boas e importantes de sua vida, por amor a Jesus, para que possa, sim, experimentar a paixão de nosso Senhor em sua própria vida. Queridos irmãos, jejuar de pecado não é jejum, é obrigação. É obrigação de todo cristão que busca uma prática de conversão diária. Colocar em nossa vida a leitura da palavra de Deus durante a quaresma, não é prática quaresmal. É prática que deveríamos exercitar a cada dia do ano. Nós devemos, sim, aumentar a nossa oração, aumentar a nossa prática de jejum, aumentar a nossa prática da caridade. Isto, sim, é agradável a Deus. Isto, sim, move o nosso coração em direção ao Senhor, porque os profetas vão dizer com bastante clareza, não é este jejum externo que agrada ao Senhor. É o jejum que toca o coração. Mas o que é o jejum externo? É o jejum que não toca, de fato, aquilo que é importante para mim. É o jejum que, de fato, não mexe comigo, não mexe com a minha vida, com aquilo que está mais arraigado dentro de mim. Deixar algo é deixar por amor, por renúncia e por amor. Queridos irmãos, olhemos para a nossa própria vida e não nos iludamos com aqueles que nos dizem não precisa fazer jejum de carne, não precisa fazer abstinência de nada, basta fazer com que o coração se volte para o Senhor. É verdade? E como o coração se volta para o Senhor? Alguns dizem, troquemos o jejum pelas práticas de caridade. Não se troca, se acrescenta, não trocar, acrescentar, aumentar. É isto ao que a quaresma nos chama. Aumentar a nossa prática de oração, aumentar a nossa prática de jejum e abstinência, aumentar o nosso amor, a nossa caridade, através da esmola e da misericórdia. Que o Senhor nos ajude. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.